Maracanã, aqui é o palco, aqui é a casa do Flamengo. Hoje vai ser uma grande emoção aqui, cara. O pessoal que veio pra cá realmente é pra sentir essa emoção, que aqui é a casa do Flamengo. Maracanã é a nossa casa. Quem não pôde ir pro Peru, tá aqui no Maracanã, tá na sua casa. Mas a nossa energia hoje vai sair daqui do Maracanã. Jogaremos junto daqui do Maracanã e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Autoriza o árbitro. Começa o jogo. Chega a nossa bola na parça, olha o perigo, chance pro gol do River. Bola passou por todo mundo. Prende a jogada. Pra que lado eu vou? Contra quatro, marca dois. Rolou pra Rascaeta, bateu. Maracanã, bateu. Maracanã! O que é isso? É como não vai, é como não vai! Pode ser de um maravilloso Senhor! Bicho lá, porra! Caralho, deixa eu te abriendo porra. Isso é um pavo! Porra! Viva! Obrigado, Gabigol, faz garoto, faz garoto, faz garoto E que lindo, e que lindo Vence a batalha de Lima, vence a batalha de Lima, o Mengão é o campeão da Copa Libertadores 2019 Vence a batalha de Lima, vence a batalha deさい Aplausos